Histórias do Santo Rosário Clemente Louson No seu primeiro sermão sobre o Santo Rosário, diz Após São Domingos ir para o céu, a devoção ao Rosário mingou quase a ponto da sua morte completa. Quando uma peste horrenda surgiu em diversas partes do país, as pessoas miseráveis foram buscar o conselho de um ermitão santo que vivia no deserto em grande austeridade. Foram-lhe atrás para que intercedesse por elas junto ao Deus Todo-Poderoso. Assim, pois, o ermitão se voltou à Mãe de Deus rogando-lhe, como advogada dos pecadores, a vir socorrê-los. Nossa Senhora apareceu e disse Estas pessoas não mais cantam meus louvores. Eis porque foram visitadas por tamanho fragelo. Se apenas voltarem à antiga devoção do Santíssimo Rosário, gozarão de minha proteção. Ei, de lhes ajudar a salvação, apenas se me cantarem um rosário, pois que amo este tipo de canto. Então, o povo fez o que Maria lhes pediu e confeccionaram rosários para si, os quais começaram a rezar com todo o seu coração e toda a sua alma. Amém, amém, amém.